Olá, estamos com você em mais um momento onde nós vamos abrir a Bíblia este é o programa Abrindo a Bíblia e hoje nós vamos abrir uma passagem que está em 2 Timóteo no capítulo 3 que fala sobre os males e as corrupções dos últimos dias onde as coisas não vão melhorar o que a Bíblia diz o que vai acontecer como as pessoas vão se endurecer como o coração de muitos o amor no coração de muitos esfriará é algo muito verdadeiro porque é profético e a palavra de Deus não se contradiz a palavra de Deus se cumpre e hoje vamos estudar uma passagem que é uma passagem profética uma passagem que foi falada e que hoje ela está se cumprindo através da vida de muitas pessoas então hoje eu quero que você fique conosco neste tema ele é um pouco digamos assim não que ele seja assustador mas ele é verdadeiro é um alerta é um alerta para mim um alerta para você meu irmão para nós entendermos a importância de nós estarmos cada dia mais chegando perto de Deus porque a Bíblia diz que o amor de muitos nos últimos dias esfriará porque muitos estarão sendo enganados induzidos pelo pecado então hoje segundo Timóteo capítulo 3 vai ser um alerta para todos nós uma palavra de Deus para o meu coração e para o teu coração também hoje eu estou de Nelly Modas e eu agradeço a Deus por essa parceria com esta loja tão bonita e tão cheia de coisas lindas roupas saias blusas hoje eu estou com uma saia pink muito bonita e uma blusa preta da Nelly Modas você pode conhecê-la através do telefone que está na tua tela que é o 9136 382 fazer uma agenda ligar para ela agendar a tua visita na loja da pastora Nelly para você conhecer melhor tudo de bom tudo de bonito que tem lá estou aqui também celebrando outubro rosa e aqui para dizer a você da conscientização que nós precisamos ter concernente a nossa saúde fazendo os exames especialmente o exame de mama que é tão importante para você mulher estar aí com os teus exames atualizados sabendo tudinho como está a tua saúde para não ter nenhuma surpresa negativa então hoje eu quero lhe incentivar quero lhe dizer a importância que nós estamos dando neste mês de outubro que é o outubro rosa de uma conscientização para você cuidar bem da tua saúde tá bom? saúde é algo que a gente só dá valor quando a gente começa a ter algum problema então para evitar esse problema você vai estar já sendo conscientizada dos teus exames periódicos tá bom? nós louvamos a deus por outros parceiros também que estão conosco a igreja evangélica assembleia de deus no amazonas e adã ela é uma igreja atuante uma igreja forte uma igreja missionária e visionária também e nós louvamos a deus também pela faculdade boas novas e pela iebn que é o instituto de educação boas novas e nós também agradecemos a deus pela tua vida você que é semeador você também está garantindo essa programação você está abençoando abrindo a bíblia está levando a palavra de deus junto a nós e você não tem ideia de onde a boas novas alcança ela entra em lugares que você talvez não possa entrar mas a boas novas entra com palavra de vida palavra de salvação de cura com boa programação para todo mundo para toda a família sem ninguém esconder lá no quarto fechar o olho né e tirar as crianças da sala porque toda a programação da boas novas ela é uma programação saudável e é para toda a família e hoje eu agradeço a deus pela tua vida você que é semeador deste projeto de comunicação que é a rede boas novas convido você também a participar como um mantenedor aqui do ministério abrindo a bíblia na tua tela você vê aí o nosso contato a conta bancária no bradesco a agência e a conta corrente da qual você poderá fazer uso para ser um mantenedor um semeador do ministério abrindo a bíblia amém no final desse programa a gente vai orar com você convido você agora ligar para nós nós estaremos orando pela tua vida tua causa os teus problemas e tudo que concerne aquilo que você tem no teu coração e as vezes é difícil a gente estar só orando então compartilhe conosco vamos dividir o peso vamos orar hoje como uma grande família colocando diante de deus os nossos pedidos amém eu vou dar agora uma pequena pausa mas eu vou voltar com você neste tema os males e as corrupções dos últimos dias está aí na tua tela não é João capítulo 10 tá bom é 2 Timóteo capítulo 3 que é a nossa passagem de hoje tá bom estaremos começando em 2 Timóteo capítulo 3 versículo 1 daqui a pouco mais eu volto com você bem estamos de volta com você nesse momento e nós estamos aqui hoje pela graça de deus falando com você sobre este tema um tema tão interessante tão relevante que é sobre o preparo da nossa vida para os últimos dias e esses últimos dias nós podemos dizer são dias que nós já estamos começando a viver os dias não estão melhorando e a bíblia diz que quando jesus vier vai ter muitos sinais e vai ter muitas coisas que irão acontecer que virão dar ali como se fosse um prenúncio nos avisando nos alertando sobre a segunda vinda de jesus ele virá ele voltará e nós vamos hoje ler uma passagem que está em 2 Timóteo e é a passagem do capítulo 3 ele é muito assim forte e ela diz o seguinte para nós eu vou ler com você aqui 2 Timóteo começando no versículo 1 que diz assim sabe porém isto nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis pois os homens serão egoístas eles serão avarentos jactanciosos arrogantes blasfemadores desobedientes aos seus pais ingratos e irreverentes desafeiçoados implacáveis caluniadores sem domínio de si cruéis inimigos do bem traidores atrevidos enfatuados mais amigos dos prazeres deste mundo do que amigos de Deus tendo forma de santidade e de piedade mas negando-lhe entretanto o poder só capa tem cara de poderoso de poder mas não tem poder de Deus é o que diz aqui foge também destas pessoas é muito forte aqui o que a Bíblia enumera né ingratos desafeiçoados traidores pessoas que não tem afeto cruéis inimigos do bem arrogante blasfemadores avarentos egoístas a Bíblia enumera mas o versículo 1 é o que a gente vai começar a falar aqui que diz assim sabe porém isto nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis esse é o nosso tema de hoje os males e as corrupções dos últimos dias a Bíblia fala em muitas passagens de que nós precisamos estar vigilantes vigiando estarmos cuidando do nosso coração para que nós não sejamos levados pelo engano do pecado e sermos ludibriados enganados endurecidos e consequentemente o nosso coração vai esfriar também e esse é um alerta para nós nesses últimos dias até mesmo para aqueles que estão na igreja que são fiéis na casa do Senhor que estão agora assistindo a Bíblia eu, você nós precisamos receber essa palavra como um bom alerta de Deus para o nosso coração dizendo de que pessoas que estão achando que estão tão fortes e firmes devem também vigiar para cuidar o seu coração é claro que o autor de todo o mal é Satanás é o diabo mas nós não podemos atribuir todos os males e todas as coisas erradas e culpar ele por tudo também porque nós temos também a nossa parte quando nós cedemos e damos lugar para o nosso eu para o nosso orgulho para o nosso egoísmo para a nossa carnalidade nós também damos espaço para o pecado e o pecado endurece o coração e esse coração endurecido é que causa tudo isso vai se distanciando de Deus vai se endurecendo não vai se arrependendo não vai pedindo perdão não vai vendo o seu erro vai ficando mais duro até que a Bíblia descreve aqui vai se tornando avarento vai se tornando desafiçoado vai se tornando uma pessoa desobediente cruel ingrata desobediente implacável caluniador porque o coração duro ele nos afasta de Deus nos afasta de Deus porque não conseguimos enxergar a maldade o pecado o coração duro nos veste como uma capa de engano estamos em pecado mas não percebemos o pecado porque o coração está sendo ludibriado e enganado pelo próprio pecado agora eu quero dizer também para você neste dia em contrapartida de que os tempos estão maus cada dia está piorando mas também nunca se viu na história da igreja um grande avivamento que nós estamos já vivenciando e que será ficar mais intenso eu creio e o avivamento ainda será mais forte nesses últimos dias também aonde o Espírito de Deus está sendo derramado e vai ser mais derramado sobre todos os homens as igrejas eu tomo aqui por Manaus uma igreja avivada uma igreja cheia do Espírito Santo pessoas que estão vivendo um avivamento pessoal nos seus corações na sua família nas suas igrejas então o avivamento Deus está derramando sobre todas as nações as vidas o seu poder a sua unção e avivando e preparando a nossa vida para o arrebatamento para quando ele vier nos buscar estamos vivendo no tempo aonde muitos estão sendo salvos contudo escute bem contudo muitos creem que essa passagem que eu acabei de ler é uma passagem pertinente aos nossos dias de que nós estamos sim vivendo os males e as corrupções dos últimos dias dos últimos tempos então essa palavra ela é bem propícia para os nossos dias várias passagens do novo testamento elas relatam sobre o pecado e o engano que o pecado promove no nosso coração e fala também sobre até mesmo o irmão e irmã que aparentemente se acha firme aparentemente se acha forte para que ele tenha cuidado também porque isso aqui não é só uma palavra para aquela pessoa que está longe de Deus é uma palavra para a igreja para aqueles que estão buscando Deus para eles terem cuidado para que eles também isso quer dizer nós não sejamos enganados e ludibriados e esfriados pelo pecado na nossa vida Mateus 24 versículo 12 e versículo 13 diz o seguinte olha que forte Mateus 12 perdão 24 versículo 12 diz assim e por se multiplicar a iniquidade e por se multiplicar muitos pecados o amor de muitas pessoas vai esfriar por multiplicar o pecado o amor de quase todos de muitos vai ficar frio o versículo 13 mas aquele porém que perseverar até o fim este será salvo aquele que ficar perto de Jesus que ficar com o coração quebrantado o coração que vê o seu erro que conserta que se arrepende que ora que chora que busca esse vai ser salvo então hoje considere esta palavra querido como uma palavra de alerta Deus está nos alertando Deus está falando conosco de que nós precisamos estar prontos e preparados isso quer dizer desvencilhados do pecado e estar com o coração sempre limpo porque quanto a gente peca e não vai confessando e vai errando tem um acúmulo de maldade e esse acúmulo de maldade pode endurecer o nosso coração essa é a verdade eu quero hoje falar sobre um artigo que muito impactou o meu coração de uma pastora norte-americana uma mulher de Deus pastora numa igreja em Tulsa, Oklahoma uma mulher que é autora de livros adoradora levita e ela escreve nesse artigo de que um dia uma noite ela estava dormindo e nessa noite o Espírito Santo Deus acorda ela ela acordou no meio da noite ouvindo Deus falar ao seu coração e olha as palavras de Deus para ela naquela noite em 1990 portanto quase 26 anos passados na idade de 26 anos o Senhor acordou ela e falou ao seu coração e olha o que Deus fala para ela minha filha você tem pensado né como os cristãos poderão ser enganados porque era isso que ela estava pensando ela ficou pensando Senhor a Bíblia diz que muitos até aqueles que aparentemente estão na igreja que aparentemente tem fé serão enganados e Deus perguntou você está pensando isso e você está perplexa mas o Senhor respondeu para ela sabe por quê? que muitos crentes aparentemente fortes aparentemente fiéis serão afastados de mim Deus continuou dizendo para ela o motivo ele falou alguns vão cair vão ser afastados vão estar se caminhando para longe de mim enquanto que outros serão restaurados serão restaurados porque reconhecerão seus pecados porque vão pedir perdão vão se arrepender e ser restaurados contudo outros vão ser destruídos porque vão se endurecer e mais triste pior de tudo eles irão para o inferno foi uma palavra muito dura que Deus deu para essa pastora Deus acordou ela para dizer muitos que aparentemente estão fortes pertencentes a igrejas e coisas se eles não vigiarem o coração vão se afastar e ficarão tão duros que não vão se arrepender e não vão chegar no céu esta é uma palavra assustadora mas é uma palavra de Deus e Deus mostrou para ela a raiz do engano porque essas pessoas serão enganadas e qual é a raiz do engano são duas coisas que nos levam e nos enganam uma é chamada orgulho no nosso coração e a outra é chamada egoísmo Obadias o profeta lá no antigo testamento no capítulo no versículo 3 porque Obadias só tem um capítulo no versículo 3 fala assim a soberba do teu coração te enganou isso quer dizer que o orgulho no nosso coração é altamente enganoso engana você e a mim porque nós podemos estar com orgulho no nosso coração e nem perceber que nós estamos sendo orgulhosos e orgulho foi a causa de Lúcifer ser expelido expulso do céu ele era um anjo de luz e se tornou então veio a ser o próprio inimigo de Deus chamado Satanás isso está registrado em Isaías no capítulo 14 e também em Ezequiel no capítulo 28 o orgulho no coração do homem o torna incapaz de ver o seu próprio erro essa é a palavra o orgulho no coração da Raquel no teu coração nos nossos corações quando a gente permite uma atitude orgulhosa ela nos impede de ver aonde está o pecado no nosso coração aonde está o meu erro e o egoísmo de igual modo também nos impede de ver o que os outros precisam a necessidade alheia o que os outros precisam porque a gente só vê o que a gente precisa o egoísmo só vê o que eu quero o que eu necessito o que eu preciso o que eu vou querer para a minha vida então Deus falou para essa pastora olha nos últimos dias as pessoas vão se afastar porque tem duas coisas que são a raiz do engano vão ser enganadas pelo pecado mas a raiz desse engano chama-se orgulho no coração e egocentrismo egoísmo no coração 1 Pedro capítulo 5 versículo 5 diz assim Deus resiste os soberbos mas ele dá graça aos humildes os humildes são aqueles que sabem o quanto eles dependem de Deus dependência de Deus quando o orgulho e o egocentrismo o egoísmo toma uma raiz do meu coração ele se manifesta de quatro maneiras eu vou falar sobre cada um a primeira maneira que evidencia algum tipo de orgulho no meu coração e egocentrismo egoísmo é quando há uma negligência da minha parte quando há uma negligência de ler a palavra de Deus e de obedecer a palavra de Deus já é um indicativo quando eu começo a afastar da Bíblia não ler Bíblia não obedecer o que a Bíblia diz há uma negligência de eu olhar e ler e estudar porque quando eu busco Deus ele me dá sabedoria quando eu busco Deus o meu coração é quebrantado pela palavra dele a palavra na realidade a Bíblia ela expõe o que está aqui dentro ela expõe o meu erro ela expõe o meu egoísmo ela expõe as minhas atitudes erradas ela expõe o meu orgulho ela expõe sabe o que coisas que eu nem percebo que estão lá dentro mas elas vão começar a sair porque essa palavra é poderosa para expor porque ela é viva e eficaz então é necessário para que a gente não seja enganado a gente se expor a palavra de Deus ler Bíblia então uma das coisas que vai nos afastar de Deus é o orgulho é o orgulho a raiz de tudo é orgulho e egoísmo mas o que são algumas evidências desse orgulho no meu coração é quando eu acho que eu não preciso mais de ler Bíblia de ler a palavra de Deus de buscar Deus essa palavra porque ela expõe quem eu verdadeiramente sou me ajuda a discernir também o meu espírito que comunica com Deus a minha alma como está a minha alma como está a minha vontade minhas emoções o meu espírito a minha mente o meu homem interior porque nesse homem interior é que Deus se comunica é aqui que Deus fala comigo através do meu espírito mas também através daquilo que eu sou interiormente olha o que diz Hebreus 4 versículo 12 porque a palavra de Deus a Bíblia ela é viva e eficaz e ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes ela é cortante ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito as juntas e as medulas e essa palavra ela é apta para discernir não somente os pensamentos mas os propósitos do meu coração aquilo que eu quero fazer e porque que eu quero fazer então é importante eu ler Bíblia porque a minha Bíblia a tua Bíblia a palavra de Deus ela nos ajuda a discernir os nossos motivos se eles são puros ou se eles são egoístas se eles nascem de uma humildade ou nascem do orgulho e o próprio Jesus falou Jesus falou se vocês querem ser meus discípulos vocês precisam continuar na minha palavra forte né nós vamos agora para um breve intervalo nós estamos tendo um pequeno problema técnico nós temos somente uma câmara hoje então eu vou terminar por aqui também tá bom terminar no sentido de dar um pequeno um pequeno intervalo para você mas vou voltar aqui falando sobre a importância de preparar nosso coração alerta não deixar o pecado nos enganar porque quando o pecado nos engana ele nos endurece e aí o orgulho vem o egoísmo vem a gente nem percebe que somos orgulhosos e egoístas porque o pecado nos veste como a capa de engano e hoje Deus está alertando a gente para a gente voltar para a palavra estudar a Bíblia porque ela quebranta o nosso coração ela expõe os nossos verdadeiros sentimentos e aquilo que está atrás dos nossos sentimentos os nossos motivos ela nos mantém firmes nos purifica e quebranta o nosso coração coração de carne é o que a Bíblia faz amém nós vamos agora para o intervalo eu aguardo você daqui a pouco mais na continuação desta passagem de 2 Timóteo capítulo 3 daqui a pouco mais eu volto com você bem nós estamos de volta com você falando hoje sobre um tema tão tremendo a importância de você e eu vigiar o nosso coração para que o orgulho não entre para que nós venhamos a rechaçar porque o orgulho vai querer entrar e também o egoísmo e isso vai endurecer nosso coração de tal maneira que vai evidenciar em que maneira que é evidenciado essa presença do orgulho e do egoísmo quando a gente para de ler Bíblia para de depender da palavra de Deus para de buscar Deus pela sua palavra e Jesus fala meus discípulos vão me conhecer porque eles vão continuar na minha palavra João 8 versículo 31 fala se vocês permanecerem na minha palavra na Bíblia vocês são verdadeiramente meus discípulos e versículo 32 fala vocês vão conhecer a palavra a verdade dela e essa verdade vai vos libertar é muito forte a segunda coisa que indica o perigo de nós estarmos nos afastando e sermos enganados pelo pecado é quando nós negligenciamos uma vida de oração paramos de orar paramos de buscar Deus porque a oração é a base da nossa comunhão com Deus eu tenho comunhão com Deus intimidade com Deus relacionamento com Jesus e relacionamento com Deus via oração oração é meu diálogo com Jesus eu falo com ele eu exponho meu coração para ele falo louvo agradeço amo digo para ele palavras que são minhas para ele e se eu parar de me comunicar com ele pela oração eu vou me ficar fraca e ficando fraca eu fico vulnerável e aí entra engano entra mentira entra o orgulho entra o egoísmo e aí e essas coisas começam a me endurecer fico dura e quando eu estou dura meu coração duro ele fica enganado enganoso porque eu estou achando que eu estou bem mas não estou bem porque o coração é enganoso diz Jeremias capítulo 17 enganoso muito enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso quem o conhecerá isso quer dizer nem você e nem eu temos a capacidade de conhecer profundamente do que o nosso coração é capaz então não dê muita atenção e muita confiança para o teu coração dê tempo confiança para a palavra que transforma o teu coração para a oração que é o teu diálogo com Deus que transforma a tua e a minha vida e a Bíblia então ela fala a importância de nós orarmos e não negligenciarmos o nosso tempo com Deus olha o que fala 1 Pedro capítulo 4 1 Pedro capítulo 4 versículo 7 fala ora o fim de todas as coisas está próximo sejam portanto criteriosos o que é ser criterioso é ser sábio é ser sensato então está dizendo seja sensato seja sábio e seja sóbrio e o que é ser sóbrio sóbrio é ser comedido é ser moderado e ser isso no que? ser comedido moderado sábio na oração orando sejam fervorosos na oração e diligentes isso quer dizer orem sempre então temos que vigiar na nossa vida de oração em outras palavras não parimos de orar a bíblia relata que Daniel o profeta Daniel ele orava três vezes ao dia ele era um homem de oração de manhã tarde à noite o que era isso? era um hábito de orar e nossa vida com Deus também é um hábito você tem um hábito de estar em família um hábito de almoçar junto com os teus um hábito de almoçar quem sabe com teu marido com teus filhos são coisas que são hábito e a oração também deve ser um hábito eu estou habituada essa hora eu vou orar porque essa hora eu almoço essa hora eu tomo um banho não é? a gente não tem hábitos a oração também e Daniel tinha esse hábito um bom hábito de todos os dias orar três vezes ao dia por muitos anos Daniel e muitos dos seus do povo dele dos seus irmãos da sua nacionalidade da sua terra o pessoal dele eles foram levados cativos para um reino que não era o reino deles não era o país deles e eles foram mantidos ali mas Daniel mesmo passando por todas as lutas afrontas perseguições ele não permitiu que nada o impedisse de orar e é isso que eu quero falar com você hoje porque as vezes a luta vem a dor vem o problema vem a primeira coisa que a gente faz é eu vou parar de orar vem a afronta vem a tristeza vem uma decepção vem uma luta uma tribulação e você fala ah sabe uma coisa vou parar de ir para a igreja essa é a hora de você estar firme na igreja essa é a hora de você orar mais do que nunca e buscar Deus então você está dizendo aqui para nós cuidado vigia porque estamos falando sobre os males e as corrupções dos últimos dias que a gente está vivendo hoje e o que vai nos guardar a bíblia ler bíblia ler a palavra de Deus orar buscar Deus na comunicação com ele no relacionamento com ele e aqui fala para nós que oração Deus fala nosso coração ele nos desperta falta de oração cria uma oportunidade para sermos tentados e para sermos enfraquecidos e vulneráveis vou repetir falta de oração cria uma oportunidade para eu me enfraquecer para eu me tornar mais vulnerável e ser mais facilmente tentada pelo meu inimigo porque eu não estou firme na minha no meu comunicar no meu relacionamento na minha comunhão com Deus por isso que é tão importante eu e você orarmos buscar Deus mesmo sem vontade a joelha começa cantando as vezes que eu não estou com vontade de orar eu começo a louvar aí eu leio uma palavra e aquilo já começa a aquecer meu coração já estou lendo aquela palavra que lindo louvando aí é fácil eu orar então não vai direto para uma oração louve primeiro leia um salmo leia uma passagem e aí você vai começar a abrir teu coração para começar a falar com Deus porque é tão importante isso é uma palavra de alerta para nós Mateus 26 versículo 41 diz vigiai e orai Jesus falou essas palavras para que vocês não entrem em tentação então vigia ore vigia teu coração vê o que você está falando vê o que você está permitindo entrar dentro dele e faça uma limpeza diária arrependimento peça perdão precisamos sempre de conversar com o nosso Deus com o nosso Salvador e o nosso Criador e precisamos disso durante o percurso do nosso dia não é só uma vez por dia ou só uma vez por semana não e não é só na igreja não é em casa é no teu quarto é no teu carro é na tua condução é no lugar que você trabalha o teu coração pode estar na presença de Deus uma das três a terceira coisa que eu diria aqui que vai fazer com que nós venhamos a endurecer o coração e claro que são resultados do orgulho no nosso coração e do egoísmo é negligenciar a palavra de Deus negligenciar uma vida de oração e falha nos nossos relacionamentos com Deus mas também com o próximo é aquela pessoa que fala não preciso de ninguém vou ficar aqui na minha não preciso ter igreja os irmãos estão lá eu estou aqui negativo nós precisamos de comunhão de orar com outros falar com outros cantar com outros comunhar comunhão comungar com outros Hebreus 10 versículo 25 fala não vos deixeis de congregar isso esfria isso aí endurece o coração a pessoa que está lá autossuficiente falando eu não preciso de ninguém porque primeiramente começa a se relacionar pouco com Deus e mal com Deus pode se crer quando você está mal com Deus você também vai começar a esfriar com o próximo com as pessoas ao teu redor e muitas pessoas hoje vou dar uma palavra aqui forte elas não vão estar firmes e fortes para vencer toda essa tentação nos últimos dias porque elas não se firmam na casa do Senhor na igreja sabe o que elas fazem? ficam pulando de igreja para igreja essa aqui eu não gosto essa eu gosto parece um macaco pulando de galho em galho fica na tua igreja irmão Deus quer você ali é ali que Deus te colocou então cultue adore busque Deus meus pais são homem e mulher de Deus meus pais eles não gostavam quando a gente ia visitar uma aí visitar outra não Deus falou não, não, não meus pais homem e mulher de Deus minha mãe e meu pai fica onde Deus te colocou fica na tua igreja irmão para de ficar pulando de um lado para o outro e criticando porque esse espírito crítico de achar erro em todo mundo isso endurece o coração aí você não percebe porque isso vem do orgulho a crítica é um filho do orgulho quem critica quem julga tem orgulho no coração e o orgulho é perigoso porque ele endurece o nosso coração é pecado e aí você acha que está tão santo mas não está não está cheio de crítica de avareza de julgar desobediência rebelde isso tudo são frutos do orgulho no nosso coração então fica na tua igreja eu amo a minha igreja pertenço a uma igreja aqui em Manaus e vou ficar nela porque é a minha igreja onde Deus me colocou então é perigoso cuidado com esse esse síndrome de que eu tenho que estar para lá tenho que visitar lá isso aqui eu não gostei desse pastor não gostei disso aqui não querido você não está lá por causa de pastor de pessoas você está por causa de Deus Deus está ali na casa dele você adora ele busca ele mas é importante você se relacionar bem com as pessoas também é isso que Deus quer relacionar com os irmãos na fé precisamos uns dos outros uma unidade um amor demonstrado ao próximo um amor incondicional isso aqui é muito tremendo eu escrevi aqui algo interessante que eu gostaria de anotar aqui eu anotei aqui ontem preparando essa palavra o amor de Deus é demonstrado ao próximo apesar de e não por causa de eu vou amar o meu próximo apesar dele ser uma pessoa difícil apesar dele não pensar como eu apesar dele ter um outro tipo de pensamento mas eu não devo amar por causa que ele pensa como eu que ele fala como eu que ele é do meu jeito então isso não é o que Deus quer para você é se relacionar doar aceitar amar viver em comunhão unidade união na casa do Senhor e o último o perigo de nós primeiramente parar de ler bíblia parar de orar parar de ter comunhão e parar de primeiramente receber mas sem compartilhar aí eu só vim para receber fico lá fico cheio de unção glória eu estou cheia do que adianta você receber tanta glória e tanta unção se você não reparte se você não imparte se você não compartilha não adianta nada fazer um piquenique com Deus eu estou cheia da glória você está cheia da glória para um propósito para levar essa glória para os outros para curar a vida de outros para abençoar outros para trazer libertação para outros este é o motivo de Deus encher você de graça de unção e de glória é para você compartilhar e ficar não ficar aí fazendo um piquenique espiritual ah olha eu eu sou uma benção eu sou o todo olha só eu tenho muito 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 cuidado porque a bíblia fala o seguinte de graça você recebeu e de graça você deve dar e a quem muito foi dado muito será requerido então se Deus te deu muito talento use talento se Deus te deu muita unção reparte compartilhe porque Deus fala que se de graça você recebeu Mateus 10 fala isso Mateus 10 8 de graça recebestes de graça dai nós temos recebido perdão salvação libertação cura restauração e muito mais e precisamos então compartilhar fazendo isto que Deus está falando conosco aqui ele está dizendo vocês vão estar fortalecendo o vosso coração vigiando se arrependendo de todo tipo de orgulho que quer penetrar e vou terminar com um pensamento aqui para você nós não podemos viver uma vida de negligenciar nesses últimos dias o nosso relacionamento com Deus relacionamento com palavra relacionamento com o próximo e dando aquilo que Deus tem nos dado e vou terminar com esse pensamento que essa autora escreve aqui desse artigo ela fala se não tivesse possibilidade dos cristãos de ser enganados Jesus nunca teria nos falado essas palavras por que Jesus ia gastar tempo para dizer palavras para nos alertar se não corrêssemos o risco de sermos ludibriados e enganados pelo pecado é porque o pecado engana e ludibria e Jesus sabe isso por isso que ele nos alerta para que cada crente não permita que o seu coração se endureça mas que você esteja sempre se arrependendo sempre coração diante de Deus preparado é isso que Deus quer para você se você tiver um tempo hoje leia essa passagem de 2 Timóteo capítulo 3 leia Mateus 24 versículo 12 versículo 13 leia Mateus capítulo 10 o versículo deixa eu ver aqui o versículo 8 se você tiver tempo também leia Obadias é só um capítulo mas começando com o versículo 3 Mateus 26 41 Daniel capítulo 6 versículo 10 Tiago 1 do versículo 22 ao 25 João 8 do versículo 31 ao 32 são todas as palavras que nós falamos hoje 1 Pedro capítulo 5 versículo 5 Hebreus capítulo 12 perdão capítulo 4 versículo 12 uma palavra muito forte está aqui Hebreus 4 12 e você vai então entender 1 Pedro 5 são passagens que nós falamos hoje sobre os perigos os males e as corrupções dos últimos dias estejamos preparados amém é forte essa palavra mas ela é a palavra de alerta do próprio Jesus para a sua igreja para mim e para você amém nós vamos agora rapidamente para o nosso intervalo vamos voltar daqui a pouco mais com você orando com você estamos de volta com você nós estamos aqui acompanhando também nossos amigos que estão conosco através da fanpage Emily Souza um grande abraço Emily que está aqui conosco ela está gostando do nosso look aqui da Nebi Modas um abraço nós vamos orar com você também orar com a Neide pela vida espiritual está com muita preocupação e tristeza no coração Neide a Bíblia fala lança esse fado sobre Jesus aonde você estiver agora nesse momento fala o nome de Jesus e fala para ele essa dor essa preocupação mas fala com fé lê a palavra dele ele vai te consolar ele vai te ajudar vamos orar por você pela Creuzarina pelo seu esposo para Deus trazê-lo de volta pela Tânia que ora pelo Jânio que está com depressão e não consegue se libertar vamos orar para Deus libertar ele para ele estar em Jesus Silene vamos orar com você também a Érita pela sua filha Ana Paula a Lúcia que está desempregada quatro meses precisa saudar dívidas aluguel vamos orar com você Lúcia de Imperatriz Maranhão ao Silene pela vida do Simon está hospitalizado Alberto Ferreira depressão também vamos orar pela desde criança e agora ele é idoso tem traumas mas Jesus pode curar você meu irmão não tem tempo assim que ah estou com tanto tempo que não tem mais como curar Jesus te cura no momento que você chegar para ele nós vamos orar com você para Deus te libertar desses traumas e dessas dores Jesus te traz cura ele é fiel ele é verdadeiro vamos orar também pela Maria para o fortalecimento da sua vida libertação e proteção a Domingos e a Milson fortalecimento espiritual Pai em nome de Jesus eu coloco Alberto Ferreira Pai diante de ti há muitos anos ele está Pai sobre esse julgo mas a tua palavra diz Jesus que tu vieste para libertar o cativo aquele que está preso sobre esse domínio da tristeza da opressão da angústia e da depressão nesta hora Senhor venha tocar com cura na vida do Alberto de igual modo na vida do Simon Senhor de igual modo na vida Senhor espiritual da Silene da Lúcia Pai abrindo portas de emprego para ela Senhor venha libertar o Domingos venha estar com a Maria Senhor ali aonde ela está passando Pai por esse momento de lutas nós oramos Senhor pela Ana Paula pelo Jorge Castro que tu venhas libertá-lo pelo Jânio Senhor que está passando por esse problema de depressão nós oramos agora também pela Maria pelo seu filho Luiz nós oramos Senhor pela mãe Senhor da Vivian pois ela fala palavras contrárias venha trabalhar o coração desta mulher Senhor nós oramos pelo fortalecimento do Amilson pelo lar o casamento da Creuzarina Senhor e nós oramos Senhor pela vida também da Neite e colocamos todos diante do teu altar em nome de Jesus Amém 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 Fique na presença de Deus fique fiel a Deus se arrependendo constantemente falando Senhor limpa o meu coração estando preparados para o dia da volta de Jesus Fique na paz e até nosso próximo programa se Deus quiser Amém 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 Amém